E essas vagabundo que não tem o que fazer, tá vendo isso, beleza? Cês tão bem? Que eu tô tranquilo e calmo do melhor jeito possível naquela paz, tá ligado, né? Novamente tô aqui gravando com meu celular na mão Porque eu tô sem meu microfone dourado do Silvio Santos Que é feito com barras de ouro e vale muito mais do que dinheiro Infelizmente tô sem ele no momento, por quê? Porque eu esqueci ele na casa da minha mãe E até eu ir lá buscar e voltar, já passou uma semana já Aí infelizmente vou ter que gravar com o celular aqui Mas pelo menos fica melhor do que gravar sem nada Porque senão fica com o maior eco aqui e fica zoado o vídeo Então, fiado, cê vai ter que ficar quietinho aí Prestar atenção no vídeo e aceitar meu celular na minha mão aqui É isso Então, meus parceiros, nos últimos vídeos eu venho falando pra vocês Como vocês identificarem algumas coisas que são originais ou não Já falei sobre a camisa da Lacoste Que cê tá identificando se é original ou não Já falei sobre tênis da Nike Que cê sabe se é original ou não E, mano, camisa da Lacoste é uma coisa que o mundo inteiro gosta A quebrada gosta, os boyzão gostam, todo mundo gosta Tênis da Nike, mesma fita No Brasil todo mundo gosta Estados Unidos todo mundo gosta Europa, Ásia, Oceania, África E até na Antártida tem gente que gosta de tênis da Nike Bagulho que é querido por todo mundo, todo mundo quer E por isso é um bagulho que tem muitas réplicas E modelos parecidos, enfim E na quebrada, meus manos, cês tão ligado Ou é camisa de grife Lacoste, Oakley, Tommy, Armani, Gucci Originais? Nem sempre Mas ou é esse tipo de camisa Ou é o quê? Camisa de time, né, fio? Camisa de time nós gostamos Nós gostamos, hein? Nós gostamos E eu, particularmente, tenho mais camisas de time Do que qualquer outro tipo de camisa Eu tenho bem umas 30 camisas de time E umas duas camisas normal Sempre que eu vou pra uma ocasião especial Eu fico pensando Será que eles deixam camisa de time? Será que tem problema ir no casamento Com a camisa do Santos? Será que tem problema ir pra igreja Com a camisa do Bayer? Enfim, camisa de time é aquele bagulho Que todo mundo gosta Todo mundo quer Porém, nem todo mundo tem dinheiro pra pagar E às vezes quando tem Fica com medo de cair num golpe, né, fio? Porque o bagulho é louco Às vezes você vai lá e fala assim Não, vou pagar 250 na camisa Porque eu quero que ela seja original E é isso mesmo Aí vai ver, é um golpe Os caras tão vendendo gato por lebre Os caras tão vendendo gelo falando que é água Então você tá ligado Você tem que ficar esperto Pra não tá caindo nesses golpes aí E se você quiser comprar uma camisa da fonte Saber que é da fonte E se você quiser comprar uma original Fala assim Não, pode pá Essa é original, tenho certeza Verifiquei tudinho aqui E realmente é original E é sobre isso que eu vou estar falando No vídeo de hoje, família Como você identificar se uma camisa de time É original ou não Pode pá Hehe Mas antes da gente ir pro vídeo Vai deixando aquele like no vídeo Se inscreve no canal se você não for inscrito Me segue no meu Insta Que é esse que tá aparecendo na tela Você me seguindo por lá Vai ficar mais próximo de mim Vai ficar sabendo quando vai ser vídeo novo e tudo mais Então tá ligado, segue eu E vem me acompanhar nesse vídeo, família Vem comigo Mano, a primeira coisa que você tem que se atentar Quando você vai comprar uma camisa de time Pra você perceber se é original ou não A primeira coisa logo de cara é o preço Porque o preço é a coisa que mais chama atenção Se você passa na frente de uma loja e tá escrito assim Camisa de time por R$50 Não vai chamar sua atenção? Lógico que vai Você já vai logo pensar Ô, se for original, viu? R$50 Tá bom Tá bom Porque uma original, parça, hoje em dia R$250, R$300, R$350 Até R$500 Dependendo da versão que ela for Se for versão jogador R$500, R$550 O bagulho é caro, filho Não é barato não E a estratégia de muito pessoal é o quê? Jogar o preço lá embaixo E vender uma que é parecida com a original Então você tem que ficar atento nisso Se tiver muito barato Fica atento Ver que loja que é Ver se a loja é confiável Você olha e fala assim Não, oxi Por que tá esse preço? Aí você vai lá ver Ver a qualidade e tudo mais O bagulho não tá da hora Então, mano Tem que prestar atenção Às vezes pode tá um preço baixo? Pode No outlet de alguma marca Em alguma loja renomada E tudo mais Mas pode ser por quê? Porque é promoção É queima de estoque Aí tudo bem Tá um preço barato Mas agora tá um preço barato Do nada Sem motivo algum Numa loja nada a ver A qualidade da camisa não tá da hora Então já tá ligado A primeira coisa que você tem que prestar atenção É no preço Outra coisa, parça Quando você vai comprar uma camisa de time Que você tem que prestar atenção Pra saber se é original ou não É nas etiquetas É Eu mesmo, parça Guardo tudo minhas etiquetas Porque pra mim O bagulho é valioso, piote Eu gosto, ó Essa aqui vem na camisa do Chelsea Tá ligado, não é? Gosta Eu coleciono não só camisa de time Mas etiquetas também Tem etiqueta em todo lugar que eu vou Tem no meu carro Tem na minha casa Tem aqui Em tudo que é lugar Tem etiqueta de camisa de time Porque eu gosto Eu coleciono e eu guardo Tá ligado? Não jogo fora não Minha mãe fala Ah, joga fora esse bagulho A etiqueta é mais rara Do que a própria camisa Respeita E mano, pela etiqueta Dá pra você perceber Se é uma camisa original ou não É uma coisa que deixa bem na cara Uma das formas de você perceber Se é uma camisa original ou não Pela etiqueta É olhar nos códigos que tem Porque sempre tem bastante informações Na etiqueta Vem o tamanho Vem onde é feito Vem os códigos E esses códigos, parça Se você pegar e jogar no Google Tem que aparecer o modelo da sua camisa Se você pegar o código Digitar no Google E aparecer a foto de uma camisa nada a ver Com certeza a sua não é original Infelizmente Mas se você for lá Olhar na etiqueta Ver o código Jogar no Google E aparecer a foto da sua camisa mesmo Aí tá certinho Tá original, fiato Uma outra forma de você estar percebendo Se uma camisa é falsa ou original É na hora de comprar E na onde você compra, tá ligado? Porque por exemplo Você vai comprar pela internet E você vai num site que já é confiável Já tem nome O pessoal já conhece há bastante tempo Aí tudo bem Ou até de marcas originais Tipo da Nike, da Adidas Você vai direto no site deles Tá certinho, não tem erro Sempre vai ser original Sempre vai ser certinho Agora você vai numa loja nada a ver Numa loja do Instagram De alguma outra rede social Que você entra e não tem site nenhum Já desconfia A chance de não ser original É bem maior Pode ser original? Pode Mas a chance de não ser É bem maior Se a loja tiver um site próprio deles Vale muito mais a pena É muito mais provável Que seja original Outra forma de você estar identificando Se sua camisa de time É original ou não É na qualidade da camisa Você pega a camisa Você vê os detalhes das costuras Você vê o tipo de tecido Você vê aquele tecido bem fininho Bem barato Aquele que você fala Mano, isso aqui é igualzinho Os que tem na feira Já desconfia Já presta bem atenção Porque pode não ser uma original Presta atenção nas costuras Na gola Se a gola tiver meio frouxa Meio zoada Nas costuras da manga Tem que virar do lado da beça E ver se tem algum desfiado Alguma parada mal acabada Diferenças de cores Se o patrocínio Os números Ou alguma coisa Tá desbotando Tem que ficar atento nisso aí Porque hoje em dia As originais E as não originais Estão bem parecidas Então vai ser nos detalhes Que você vai perceber Se é original ou não Então meus manos Comenta aí Se você já percebeu Se alguma camisa é original ou não Só de encostar Só de ver Só de perceber os detalhes Comenta aí Que eu quero saber Comenta aí Se você também guarda As etiquetas da camisa Comenta eu quero saber Então meus manos Gostou desse vídeo Deixa aquele like no vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Me segue no meu insta Que é isso que tá aparecendo na tela E até o próximo vídeo galerinha Um beijo